Cara, me dava um trabalho ser cidadã no Brasil. Eu queria postar a foto dos meus filhos, eu tinha que postar o negócio da Amazônia, eu tinha que postar os golfinhos, era o tubarão, era o Leonardo DiCaprio, era o 342, era a Paula Lavine dentro do nosso grupo falando não sei o que, daí tem que ir pra Brasília, daí não sei o que mais, e daí vamos não sei o que do gay, vamos na manifestação a favor do GLS, ter o VXZ e não sei o que, eu falo, meu Deus do céu, mas dá muito trabalho! Meu Deus do céu, não tô conseguindo postar eu bonita de biquíni! Tem quatro coisas políticas pra fazer, tem cinco pessoas me pedindo coisas absolutamente importantes e relevantes, eu preciso postar! Tchau! 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 Tchau!